Eu tava até lendo o chat antes de começar, que tava falando assim, ai tinha que ser a Carolina, tinha que ser a Carolina pra dar esse azar. É algumas coisas que tudo dá errado pra mim, sabe? Tipo, um jogo que eu vou instalar e eu vou jogar um jogo novo, um jogo não abre, ou a minha câmera buga, ou tipo assim, todo dia acontece alguma coisa na minha live que eu zico, sabe? Chama o tio Spook, tio Spook. Nossa, a gente precisa, por favor, vai lá na mansão, por favor. Não, eu já mandei vários e-mails pra ele, ele não responde. É porque agora ele passou por um problema com Covid, ficou internado, né? Tio Spook, um beijo pra você, Melhoras, querido. Nós gostamos muito de você, temos um carinho muito grande, mas também a agenda dele é uma loucura, né? Porque ele tá cada vez mais se destacando aí com o trabalho dele, que ele faz um trabalho incrível, mas com certeza a gente vai numa próxima oportunidade falar pra ele dar um pulo lá. colocar esse compromisso na agenda dele. Ai, por favor, por favor. Nossa, aquela casa lá, precisa. Não, ele já fez uma análise daquela casa uma vez no canal. Ah, ele já fez. Ah, achou uns negócios lá, viu? Na mansão da Laude. Na mansão. O que que tinha de errado na mansão da Laude? Ai, tinha... Na visão do Spook. Tinha um... Porque a gente fez um vídeo, é... Uma maquininha de caçar fantasma, sabe? Eu não tava na Laude ainda. Mas é brincadeira. É tipo o Oidia? Não. Não, não. É um negócio eletrônico. Ah, de detectar. É, detector. Detector. Vocês são malucos. Eu não tava, não tava. Pra ver frequências de outra dimensão. Isso, isso. Ah, vocês brincam com um capiroto. Isso. Ai, a gente postou esse vídeo, né, no canal da Laude. E acho que pediram pra ele reagir. Ai, ele reagiu lá, falando que, tipo, não tinha nada com detector. Mas tinha, assim, algumas coisas lá na sala, no quarto que o Mob morava. Que é do lado do meu. Mas isso que ele não analisou, tipo, o meu quarto, os outros com o meu quarto. Não fez cômodo por cômodo, né? Não, nossa, o quarto delas e o meu é muito estranho, né? Sim. Que é um do lado do outro e tem uns barulhos muito estranhos. É mofo no banheiro, é luz que queima. Infiltração. É. Então tem aquelas coisas que é errado, acontece. Eu tenho muito problema no meu quarto. E ele olhava assim, o Spook olhava o vídeo e fazia... É. Tinha aquelas... É, então é. Quando ele faz isso, eu falo, ih, deu ruim. É, tinha umas coisas lá na sala, viu? Tinha? Tinha. Bestial, obsessor. 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 Ai, creio. Ai, com vocês é só obsessor, porque vocês tem a vida dos sonhos. Nossa. Então são energias obcecadas por vocês. É porque tem... Às vezes não é nem... Esperando vocês se deixarem levar por elas, esse que é o lance. Às vezes são energias que já estavam lá antes de vocês mudarem, né? Sim. Porque a casa provavelmente já deve ter sido habitada por outros amigos, outras pessoas. Mas eu acho que tem algumas que acompanham um pouco, viu? Também, também. Eu acho. Por isso que é bom fazer uma limpeza geral. E a casa é do mesmo dono da antiga casa que a gente morava. E na antiga casa que a gente morava também tinha umas coisas muito estranhas que acontecia, sabe? Então não sei se é o dono. A gente fez uma limpeza aqui. Ou se é a gente. A gente fez uma limpeza aqui. Foi essa brisa. Tipo, coisas dos donos antigos. O lance é construir do zero. Que aí fica só a sua energia. Sim. Porque o que o Spook fala é que os seres humanos eles imprimem energias nos lugares. E essa energia positiva ou negativa ela vai ficando lá, vai acumulando, acumulando, acumulando. E é isso. Na verdade, você tem que fazer uma limpeza assim que você constrói a tua casa. Porque ainda assim, né? Na tua obra vai ter gente trabalhando. Sim. Na parte de decoração, cuidando. Todo mundo. Então, é o fluxo de... E aí também tem muita gente, né? Ah, sim. Muita coisa. É que tem gente que fala, ah, isso aí é psicológico, isso aí é aquilo. Mas, mano, é crença de cada um. E eu acredito numa coisa. As duas acreditam em outra. Você em outra. A volta em outra. E é isso. Acho que a gente tem que respeitar o que o outro acredita. Vocês acreditam nesse mundo, vou dizer, vai, sobrenatural. É, eu acredito. Eu acredito em tudo. Eu acredito. Até que já existe o Drácula. Bruxa. Sereia. Porque, tipo assim, de onde que vem a ideia de... Ela sempre fala isso. Claro. Ah, alienígenas. Mas eu não dou risada porque eu também acredito. Eu acredito em muita coisa. Eu dou risada de identificação. Eu acho incrível. Eu fico pensando assim, da onde que surgiu, tipo, um Drácula, tá ligado? Do nada. Você vai pensar isso. Foi em 1800 sei lá quanto. Como que uma pessoa, naquelas condições, ia, tipo, imaginar um Drácula, uma bruxa, um... Existe, velho. Já existiu. Eu acho que não possa não existir agora. Mas um dia lá atrás, eu acho que já... Já existe. Lógico, com certeza. Existem até histórias da atualidade de, tipo, de serem encontradas algumas pessoas que têm um estilo de vida parecida com algo que a gente via nos livros e tudo mais, nos filmes. Por exemplo, tem um cara que já foi entrevistado, inclusive, e é extremamente nojento. Eu não indico ninguém a procurar. Mas é que um cara que ele se alimenta de carne é humana. Ele precisa comer... Não humana, necessariamente. Ele precisa comer carne crua. Ele precisa comer o sangue, a carne... Eu não sei se era de gente, na época. Eu acho que era só de animal mesmo. Mas ele precisava comer. E daí o freezer dele era, tipo, um frigorífico com as carnes congeladas, assim. Daí ele abria e comia a carne... Ah, são crenças, né? Com sangue. Sempre, tipo, com a boca ensanguentada, assim. Porque se ele não comesse o sangue, ele ficava doente. Algo do tipo, assim. Eu vi um dia desses. Esses dias, na verdade, de tribos indígenas de antigamente. Que fazia isso. Comia a carne do seu adversário. Tem essa brisa. É. Eu não sei se são os aztecas ou os maias que eles cortavam a cabeça e jogavam futebol com a cabeça. Não sei que povo. É. Então eram umas paradas hardcore, antigamente. Até o lance que você falou do Dráculo, eu fico imaginando, né? Que hoje a velocidade da comunicação e da informação é muito rápida, né? Você rolou alguma coisa, se não saiu na TV, vai sair num perfil de fofoca, vai disseminar de alguma forma, né? Com a internet. Sim. Eu fico imaginando naquela época o cara, o Drácula. Falou que o cara era o Drácula. Às vezes, puta, ele se alimentou de sangue de uma pessoa, mas até a notícia chegar pra alguém demorou meses. E aí repassou que o cara era um monstro, que ele... E aí vai virando... Em 200 anos o cara virou o Drácula, que tem o dente. É. Só que isso é o ser humano um repassando pro outro. Eu fico nessa brisa todo dia, todo dia. Então, tipo, se fosse uma invenção de alguém, essa informação ia morrer. Ainda mais naquela época que não tinha meio de comunicação. Tipo, a pessoa ia pensar... Mas por perdurar assim tantos tempos. Por quê? Ah, eu tenho essas brisas aí. Meu Deus. Mas esse negócio do indígena que eu falei que come o adversário, na verdade, come os entes que morrem. Eu falei errado. Tipo, eles... Alguém da família morre, eles comem a carne pra ficar com aquilo no corpo, sabe? Tipo, pra família. Na China tem muito... Nossa. A gente tá falando isso... É um horário que muitas pessoas estão reclamando aqui. Moçada, horário do almoço. Se você estiver muito muito de assunto. Perdão. Mas na China, eu morei três meses lá e eu já ouvi que é muito comum, quando a mulher sofre um aborto, ela comer o feto porque todos os nutrientes dela ela recebe de volta. Que ela perde. Que é crença, né? É com a sua. Crença, é. Tem que respeitar. É isso. Acho que no fim tem que respeitar e é isso. Né? Mas... Pô, que tem história maluca aqui que a gente poderia ir embora. Então... Já provaram sangue? Brincadeira, gente. Não, não vamos entrar nisso agora, não. Tô brincando. Aquela vez quando corta o dedo e faz assim pra estancar. É. Ah, isso aí não é não. É quando você é criança. Prova o sangue, caquinha, nariz, coloca na boca, é salgadinha. Mas isso é com sete anos de idade. Talvez com oito, doze. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu não tenho recordação disso. Eu parei de fazer xixi na cama com doze. Lancei...